O Mundo Precisa de Amor O Mundo Precisa de Paz Amar o Próximo como a si mesmo Deixar a desigualdade pra trás Dinheiro não salva a sua vida Quem salva é o Mestre Jesus Ele deu a vida por nós Morreu crucificado na cruz Vamos nos unir, vamos perdoar Ser mais solidários, aprender a amar O mundo precisa da nossa união O amor é eterno, a dor de um irmão Vamos nos unir, vamos perdoar Ser mais solidários, aprender a amar O Mundo Precisa da nossa união O amor é eterno, a dor de um irmão Há tantas pestes pelo mundo Matando e ceifando irmãos Muitos não se importam com isso Não se cuidem nem prestam atenção Amanhã você pode ser o próximo Não adianta tentar esconder-se Ela não escolhe nem raça e nem cor Só Deus é quem salva você Vamos nos unir, vamos perdoar Vamos nos unir, vamos perdoar Ser mais solidários, aprender a amar O mundo precisa da nossa união O amor é eterno, a dor de um irmão Vamos nos unir, vamos perdoar Ser mais solidários, aprender a amar O mundo precisa da nossa união O amor é eterno, a dor de um irmão Muitos não têm amor ao seu próximo E pensam em só se dar bem Esquecendo que existe Deus Que não mata ou condena ninguém Tá na hora de abrirmos os olhos E observarmos a realidade Para Deus somos todos iguais Ele só quer a nossa felicidade Vamos nos unir, vamos perdoar Ser mais solidários, aprender a amar O mundo precisa da nossa união O amor é eterno, a dor de um irmão Vamos nos unir, vamos perdoar Ser mais solidários, aprender a amar O mundo precisa da nossa união O amor é eterno, a dor de um irmão Vamos nos unir, vamos perdoar Ser mais solidários, aprender a amar O mundo precisa da nossa união O amor é eterno, a dor de um irmão Vamos nos unir, vamos perdoar Ser mais solidários, aprender a amar O mundo precisa da nossa união O amor é eterno, a dor de um irmão Vamos nos unir, vamos perdoar Ser mais solidários, aprender a amar O mundo precisa da nossa união O amor é eterno, a dor de um irmão Muito obrigado, vamos ver O amor é eterno, vamos perdoar O amor é eterno O amor é eterno Vocês são Kaçois Let prime Stadt